Fala galera do YouTube, beleza? Hoje eu vou passar uma dica muito, mas muito legal mesmo para você, que tem uma imagem bem grande, que você precisa redimensionar para ficar com um tamanho razoável, ou um tamanho bem pequeno, sem distorcer, sem perder a qualidade da imagem, sem programa nenhum. Então eu vou ensinar como você pode fazer isso no seu sistema operacional sem ter nenhum programa instalado. É uma dica muito boa, as pastas estão aqui, na parte tutorial, eu selecionei essas imagens aqui, o total dela dá 41 MB, como vocês podem ver aqui embaixo, não tem mistério. Primeiro vamos para o seguinte, então chega de papo, peço para se inscrever, já ia esquecer, se inscrever, favoritar, compartilhar, comentar, assim você vai estar me ajudando muito. Vamos lá, vamos supor que todas as imagens que você quer, estão aqui. Você seleciona todas, você quer redimensionar, deixar com tamanho menor, por exemplo, imagine enviar isso aqui por e-mail. Total é 41 MB, é muita coisa. Você clica com o botão direito, coloca enviar para e coloca destinatário de e-mail. Se vocês verem o tamanho que vai, vai total estimado de 41 MB para 3 MB. Deixa eu botar o tamanho original, 41 MB. Eu posso deixar o tamanho grande ainda, que mesmo assim vai ter um tamanho muito bom, vai estar 5 MB. Eu deixar médio, 3 MB. Pequeno, 2 MB. E menor, 1 MB. Aqui, cada vez que coloca menor, você vai deixar o tamanho da imagem muito pequeno. Então, não é aconselhável, tá? Então, deixa aqui no grande, 5 MB, de 41 para 5 MB, é muita coisa. Clica em anexar. Ele vai fazer um por um. Pronto, feito isso, ele vai abrir aqui. Não fecha, tá? Essa parte aqui, deixa como está. Você vai no seu menu, caso você não tenha o menu instalado no seu Windows, você vem aqui, pesquisar, tá? E escreve, bota porcentagem, temp, porcentagem novamente. Dá um enter. Eu deixei aqui, pausa o vídeo e vê aqui. É exatamente isso que você vai ter que escrever. Depois disso, você abrir, vai estar aqui as imagens, numa pasta temporária. É só você selecionar elas. Seleciona elas. Ideal deixar por ordem, assim, igual eu fiz. Para, na pasta temporária, estar em sequência. Porque se você deixar cada um com um nome diferente, vai ficar em outros lugares, tá? Então, depois você seleciona, botão direito, copiar. Copia nenhuma pasta que você quer. Deixa eu botar aqui, menor. E pronto. Depois, você pode fechar. E vai estar aqui, ó. Todas as imagens com 3 mega total. Deixa eu visualizar aqui, ó. Ó, para vocês terem uma ideia. Deixa eu botar aqui maior, só um minuto. Essa imagem aqui, ó. O tamanho dela é imenso. Ó, o tamanho dela aqui, real, tá 267 KB. O tamanho dela, depois da conversão. Olha o tamanho dela, real. 12 megas. Olha essa. Essa aqui tem 3 megas. Vamos ver na conversão. 276 megas. Então, é uma dica muito boa, que vai te ajudar muito na hora de você precisar enviar as imagens para as pessoas, sem precisar instalar nenhum programa e sem mistério nenhum. Essa foi uma dica simples, boa, fácil e muito rápido. Um abraço a todos. Não deixe de compartilhar. E até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.